O glaucoma é proveniente de quê? Esta foi uma pergunta que uma paciente me fez ontem dentro do consultório e vai ser o tema do Dr. Responde de hoje. Ainda ontem, eu atendi uma paciente para quem eu fiz uma suspeita de glaucoma e ela me perguntou, mas doutor, o glaucoma é proveniente de quê? Eu achei muito interessante essa pergunta e resolvi compartilhar a resposta neste vídeo. O glaucoma é uma doença frequente no Brasil e no mundo e não dá sintoma. O principal fator de risco para o glaucoma, que é o glaucoma mais comum, o de ângulo aberto, é o nível da pressão do olho. Porém, para o glaucoma de ângulo estreito, a característica anatômica da íris assume um papel de grande importância. De modo geral, as principais combinações que podem ocorrer são a história familiar, a idade do paciente, o nível de pressão intraocular, a pressão arterial baixa e a pele negra. Para aprofundar um pouco mais, eu preparei uma série de vídeos explicativos sobre o glaucoma e o link se encontra em algum lugar dessa tela, além da descrição do vídeo. O mais importante é que você faça seu exame preventivo uma vez ao ano. Hoje mesmo, atendi um paciente do sexo masculino, negro, que me procurou para corrigir sua visão para perto, porque já tinha passado dos 40 anos e, quando media a pressão, ela se encontrava alta no olho e normal no outro olho. Daí fizemos a tomografia de coerência óptica, a qual confirmou o seu diagnóstico. Então, neste caso, nós temos alguns exemplos de combinações de fatores de risco que aconteceram, que são a idade acima de 40 anos, a pessoa de pele negra e o nível de pressão intraocular aumentado. Essa combinação de fatores levou ao glaucoma. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!